Música Avisei pra você que eu sou cachorro Avisei pra você que eu sou cachorro louco Tuas amigas já passei o rodo Joguei fora aliança de prata Tua mãe revoltada e o teu pai nervoso Eu falei pra você que eu sou cachorro louco Tuas amigas já passei o rodo Joguei fora aliança de prata Tua mãe revoltada e o teu pai nervoso Você me perguntou se o que eu queria Era andar com você do meu lado Eu falei que te amava e tudo Mas nesse momento nós tava no quarto Eu te disse o que tu quis ouvir Tu me deu o que eu quis comer Dergustei e cheguei no resumo Agora o que resta é compreender Avisei pra você que eu sou cachorro louco Tuas amigas já passei o rodo Joguei fora aliança de prata Tua mãe revoltada e o teu pai nervoso Eu falei pra você que eu sou cachorro louco Tuas amigas já passei o rodo Joguei fora aliança de prata Tua mãe revoltada e o teu pai nervoso Na revolta você deu xilique Pois não aceitou eu sair do seu lado Mas enfim você não tem suporte Pra me aturar como teu namorado Foi aí que ficou complicado Meu sistema não vive em rotina Minha praia é um baile funk Pra curtir a vibe com várias bandida Avisei pra você que eu sou cachorro louco Tuas amigas já passei o rodo Joguei fora aliança de prata Tua mãe revoltada e o teu pai nervoso Eu falei pra você que eu sou cachorro louco Tuas amigas já passei o rodo Joguei fora aliança de prata Tua mãe revoltada e o teu pai nervoso Avisei pra você que eu sou cachorro louco Tuas amigas já passei o rodo Joguei fora aliança de prata Tua mãe revoltada e o teu pai nervoso Joguei fora aliança de prata, tua mãe revoltada e o teu pai nervoso Avisei pra você que sou cachorro louco